E agora, pela TV Beio, a emissora que mais cresce no país, em rede mundial. Coragem para dizer a verdade, com o 10 do Esporte, o consagrado Jorge Cajuru falando de futebol. Às 11 da manhã e às 7 e meia da noite, de segunda a sexta-feira. Oferecimento, BetSport, sempre esquenta o jogo. Meus amigos, minha gente, Deus e saúde, pátria amada. Hoje é sexta-feira, 28 de junho de 2024. Com o maior prazer, aqui de novo, para mais um comentário esportivo nesta manhã, em rede mundial de televisão, no comando da surpreendente TV Beio, a emissora que mais cresce no país, neste horário campeão de audiência de credibilidade, com esse craque de comunicação, que é o Renato. E eu, Cajuru, seu simples ser humano, estou aqui para dividir contigo, em mão dupla, os assuntos principais do dia a dia do futebol brasileiro, do futebol mundial. Não é um futebol mundial, hoje, no caso, é um futebol sul-americano. É a Copa América, com o segundo jogo da seleção brasileira, na competição, depois do fracasso, que foi o empate em 0x0 com a Costa Rica. Hoje temos Brasil e Paraguai. O que eu tenho a falar e dividir com você, e sempre dizendo, por favor, que você tenha a sua própria opinião, não se influencie pela opinião de ninguém. Pense como você quer. Eu, Cajuru. Eu fiquei decepcionado, já comentei aqui, com a estreia sem gols da nossa seleção brasileira com a Costa Rica. Fiz as críticas que eu queria fazer ao técnico Dorival Júnior, ao próprio time. A questão de faltar criatividade no meio campo da seleção brasileira, ao contrário dos bons tempos da nossa canarinha seleção. Mas agora, hoje, é diferente. É o quê? Hoje é o dia D. É o deadline. É o dia da afirmação do Dorival Júnior como técnico e dessa nova geração da seleção brasileira. com jogadores que podem explodir ou, de repente, como o Neymar, ficarem fracassados sem ganhar nada mundialmente falando. Que é o caso do Neymar, né? Não foi campeão mundial pelo Santos, tomou de quatro do Barcelona no Japão, eu estava lá naquela final do Mundial de Clubes. E na seleção brasileira, o que o Neymar ganhou? Bom, Paraguai. Qual que é a diferença? A diferença fosse a Colômbia hoje, eu teria mais medo. Não sei se você também. O time da Colômbia é melhor. Eu tenho medo do jogo Brasil e Colômbia. Eu morro de medo do jogo Brasil e Argentina, que tem dois jogos, duas vitórias, seis pontos. Ah, mas o jogo foi difícil com o Chile e Cajuru. E daí? Ganhou de um a zero do Chile. Ponto final. Tenho medo do jogo Brasil-Uruguai na Copa América. Só que hoje, por que eu falo jogo da afirmação? Por que eu falo jogo deadline? Porque se a seleção hoje corresponder no que tange ao seu comportamento tático, ao seu aproveitamento de gols, de finalizações, às jogadas, à criatividade, a boa troca de passes, o domínio total da posse de bola, como aconteceu com a Costa Rica, o Brasil teve a posse de bola extraordinária. Mas isso não se transformou em gol. Portanto, não adianta nada. O que adianta você ter a posse de bola, 80% e não fazer gol? Nada. Portanto, é melhor hoje enfrentar o Paraguai, ganhar bem, convencer, para chegar contra a Colômbia e finalizar de uma forma satisfatória para seguir nesta Copa América, que é, principalmente para o Dorival Júnior, o técnico, um divisor de águas, porque aí teremos a volta das eliminatórias da Copa do Mundo e a reafirmação da seleção brasileira, que hoje é um vexame, está na tabela de classificação, atrás da Venezuela, nas eliminatórias. Aí, convenhamos, é dose, né? Gente, abraço com Deus, Renato, todos e todas, e agradecidíssimo até a próxima segunda-feira, mas hoje eu ainda volto às sete e meia da noite em rede mundial de televisão pela excepcional TV Meio, a emissora que mais cresce no país. Macaia, jogo estranho, jogo chato. Pô, nem fala, Diego. Tem que estar horrível. Foi isso. Ah, agora sim. Agora a Betisport cantou. Qual o problema de vocês, hein? Ah, tá, gente. A Betisport esquenta o jogo mesmo. Betisport, sempre esquenta o jogo.